Olá pessoal, beleza? Se você gostar do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e nos acompanhe para mais vídeos. Link do vídeo completo está na descrição. Para saber mais sobre o assunto e aprender mais, é só clicar no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Realmente em jejum, ele tem um ambiente hormonal mais favorável para a queima de gordura, pela questão da insulina, GH e outras coisas. Carde em jejum versus cardio. Olha a pergunta da galera. Treina em jejum e catabolismo. Você acredita em cardio em jejum daqueles que o cara passeia com o cachorro? Eu penso, pelo menos, quando eu preparo meus atletas, eu penso que cardio é cardio. É só mais uma forma de você gerar gasto energético. Você acredita em cardio em jejum daqueles que o cara passeia com o cachorro? Que era o meu husky siberiano. Ele foi meu companheiro de cardio durante muitos anos. Ou seja, você acredita em cardio de baixa intensidade? LIS. LIS. LOW INTENSITY STED STILL. Existem pessoas que não acreditam em cardio de baixa intensidade. Porque, defenda para mim, por favor, o cardio de baixa intensidade, se ele tem um gasto energético tão baixo. Um indivíduo de 80 quilos caminhando com o cachorro, ele consegue caminhar com o cachorro, falar no celular e assobiar ao mesmo tempo. Nível de frequência cardíaca normal. Mas veja, a diferença é como que você vai passear com o seu cachorro. Se você vai passear com o seu cachorro, tipo, andando a, que seja, 1 km por hora, não sei nem como seria essa velocidade. Vamos dizer um cardio de 3 km por hora. Não, qualquer pessoa anda a 5. Exato. É o mínimo. Se for um cara muito pesado, ele anda a 4,5. A pessoa que está andando a 3 km por hora, ela não está fazendo nenhum tipo de esforço. A orientação que eu gosto de passar para quem não tem como medir. Um cardio de jejum. Ah, eu quero um... Para fazer na rua. Não é batimento. A questão é assim. Quer fazer cardio de jejum, LIS? Então, a velocidade mais alta que você consegue, conversar sem ficar ofegante. Sim. É isso. Isso é a medida da capacidade respiratória. Uma forma de medir seria isso. Conversar sem ficar ofegante. Isso. E se ele conversar e ficar ofegante, já não é mais cardio... Quer dizer que ele está correndo já. Ou então que a capacidade cardiorrespiratória dele é um lixo. E aí ele precisa fazer mais cardio. Porrada, não fala isso, velho. Mas é, caralho. É importante você colocar essa medida, porque para o carteiro, andar a 5 km por hora não é cardio. Não. Entendeu? Está acostumado já. Para o lixeiro? É normal. Para o lixeiro. Porra, imagina. Mas é bem isso mesmo. Eu colocava um outro parâmetro de comparação. O cardio lixe, bom, bem feito, é aquele cardio que seria a sua caminhada na Praça da Sé. Quando você trabalhava lá no centro. Você tem que andar rápido. Trabalhei lá de office boy. Eu também. Você tem que andar rápido, mas só que você não pode sair correndo no meio das pessoas. Adiciona um item aí. A tua caminhada na Sé com malote. Com malote. Com malote. É, de dinheiro. De dinheiro. De dinheiro. Tá aí, pessoal. Entenderam o que é o cardio? Mochila da escola, né? Tá. O cardio em jejum versus cardio alimentado. Quais são as vantagens a nível fisiológico metabólico? Realmente em jejum, ele tem um ambiente hormonal mais favorável para queima de gordura pela questão da insulina, GH e outras coisas? Ou isso é tudo tão sensível que pouco faz diferença? Pelo que eu já vi, né? Como a gente falou, a gente está discutindo aqui abertamente. Claro. Eu não vejo diferença entre o cara fazer em imediato jejum ou fazer alimentado em qualquer outro momento do dia. O que eu falo que é interessante do cardio de jejum é pessoas que têm, vamos dizer assim, baixa motivação. Então, a pessoa acorda, ela já vai fazer um aeróbico logo de uma vez. Ela já acorda, já libera um pouco de catecolamina, já fica um pouco mais ativa e isso melhora o dia a dia dela. Meu caso, cara, eu não faço cardio em jejum mais. Eu não tenho mais esse negócio porque eu já acordo direto do computador para trabalhar. Entendeu? E isso não influencia no meu rendimento do meu dia a dia. Agora, tem pessoas que realmente, se elas acordam, fazem uma atividade logo ao acordar, e não precisa ser só o cardio, pode ser ioga, pode alongar, pode fazer um treino. Isso já melhora o dia a dia dela. Treino em jejum, a galera, outra pergunta da galera. Treino em jejum e catabolismo. Catabolismo, explica para a galera aí, pessoal, que o catabolismo não é uma coisa que acontece em duas, três horas. Pessoal, acho que vai ficar. Olha, dois mitos tremendos da parte de metabolismo. Catabolismo e overtraining. Eu estou com overtraining, as pessoas não têm noção do que é um overtraining. Não sabem nem o que é treining. Exato. A pessoa não sabe nem treinar, vai tomar no Google. Não sabe o que é treining. Não, eu aprendi a treinar. Você virou. Uma academia de cara forte. Que eu entrei e fiquei assustado e falei, não, é aqui mesmo. Maurício, traz mais um energético. E aí o que rolava é que os caras iam me buscar no banheiro quando eu estava vomitando. Treino de perna. Eu estava vomitando, os caras batiam na porta e disseram, ó, deu o teu intervalo. Eu tinha que voltar. É. E assim... Já cansei de vomitar na camiseta treinando. Porque eu não podia guardar barra. Porque os caras me batiam com o cinto. Esse era o tipo do treino. Então, assim, cara, quantas pessoas sabem o que é treinar? Muito poucas. Em alta intensidade. Existem vários tipos de treino e cada um tem o seu objetivo. Mas para você atingir overtraining, tem duas outras coisas. Overtraining é undersleeping e under eating. Então, você está comendo muito pouco, você está dormindo muito pouco. Aí você consegue chegar no overtraining. Não é só não treinar. Não é só treinar muito. Não. Porque a gente se recupera muito bem. Sim. E ainda mais o indivíduo hormonizado. Exato. Comendo bem, dormindo oito horas por dia... Até um pouco menos. Até um pouco menos. Se o cara tem um sono de qualidade de seis horas, cinco horas, que é realmente regenerativo, pau no gato. Não. O cara que está com dois gramas de anabol dizer que está em overtraining, ele está errando. Ele está errando na comida, no sono, alguma coisa. Dois mil e quinhentos de CPK é overtraining? Não. Não. É um cara que treina bem. Não posso nem falar que é um cara que treina bem, cara. Ele pode estar, sei lá, com alguma outra alteração. Tem vários fatores que podem alterar esses marcadores metabólicos e que o cara acha que é marcador de treino e não necessariamente. Você viu que virou moda CPK ser marcador de treino, né? É. Daí o cara aparece lá com dezessete mil de CPK se gabando e, na verdade, está tendo uma rabdomiólise. Sim. Está morrendo. Exato. Não, mas assim, eu gosto de ver CPK alterado, porque eu acho que se a pessoa não altera o CPK, realmente o treino é um lixo. Não, não é atleta. Não quero dizer que tem que ser mais, não é assim, quanto mais melhor. Sim. Eu já fiz curso de treinador de futebol e aí eles mostravam o caso de jogador de futebol que tinha 38 mil de CPK. Então, assim, não é só o cara que puxa ferro. Sim. E lá é medida de overtraining mesmo. Sim. Porque aí você tem um jogador que vale milhões e você está desgastando ele no treino. Você está jogando fora dinheiro. Exato. Aí você tem que segurar o pé. Então, a gente fica aqui se gabando. Nossa, deu 10 mil o CPK. Lá é o contrário. Lá, opa, vamos corrigir alguma coisa. Vamos baixar isso aqui. Exato. Exatamente isso. Exato.